E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje aqui eu trago, cara, eu trago, parece que eu tô... Eu trago o primeiro vídeo aqui da nossa série Mega Mod e Herobrine. Pra quem conhece o meu canal há muito tempo atrás, eu criei, lá no meu canal, Stuxnet 777, que foi o meu primeiro canal, eu criei uma série chamada Mega Mod e Herobrine, que se tu procurar Herobrine, quer dizer, antigamente, né? Se tu procurava Herobrine no YouTube, esse daí era o meu primeiro vídeo a ser mostrado, né? Agora é do... se eu não me engano, do Venom Extreme, ok? Mas não tem problema, e eu decidi trazer a terceira ou quarta temporada, acho que é a quarta temporada, não sei, não sei se eu vou estar correto, ok? Eu vou trazer um vídeo pequenininho, não vai ser tão grande, porque eu quero ver o feedback de vocês. Pra quem não conhece, eu não vou mostrar a playlist desse... opa, o que que é aquilo lá? Dessa série, porque é uma série antiga, tem pouca qualidade, então eu não quero mostrar uma parada pra vocês que tem qualidade baixa, saca? Então vamos lá, logo começar. Eu montei esse modpack, ok? Eu vou deixar na descrição do vídeo quando eu terminar o design dele, ok? Opa, as imagens de fundo e tals, ok? Porque senão eu... é que eu não gosto de publicar algo sem qualidade, saca? Então eu prefiro não par o modpack pra vocês por enquanto, até eu arrumar ele. E eu realmente, opa, eu não vou conseguir quebrar aquilo ali. Deixa eu pegar as madeiras aqui, rapidão, e já volto. Ok, e eu vou precisar do feedback de vocês aqui nessa série. Se vocês querem realmente... opa, realmente que eu continue aqui, com certeza eu vou continuar com a série, ok? Eu pensei que era um bicho estranho aquilo ali, quer dizer, não deixa de ser um bicho estranho, né? Deixa eu colocar essa pedra aqui, porque eu quero pular ali pra quebrar... Ah, não precisa, eu posso quebrar daqui. Eu nem sei do que é essa parada aqui, mas não tem problema, né? Ai, são patinhos, tá fã? O que? O que esses peixinhos fazem, cara? Não entendi agora, não. Só sei que agora essas paradas aqui é de... eu consigo apanhar eles? Deixa eu ver se eu consigo pegar um peixinho desse. Não dá... ai, é patinho um peixe, mano, dá fã aqui. Eita, o peixe me bate, velho. O que é isso daqui? Eita, porra, virei um patinho, velho. Cacete, peraí, peraí, deixa eu voltar ao normal. Ok, ao normal. Eu quero voltar ao normal. Aí, beleza, voltei ao normal. Caraca. Opa, mais uma dungeon aqui desse lado. Eita, eu tenho que ver esse slag que tá dando nos meus... Ai, cacete, que susto. Ah, eu tenho que... Ai, para, parou, parou, gente, parou. Por que tá acontecendo isso daqui, mano? Eu tenho que arrumar esse morph aqui que tá fazendo com que eu vire os monstros assim do nada. Opa, mais uns aqui. Olha aí, toda vez que eu mato um eu viro, velho. Que raiva. Oh, já tem umas coisas da hora aqui, hein? Tem até um compasso que não vai servir pra nada. Parou, parou, gente, parou. Ok, obrigado. Deixa eu pegar isso daqui. Já pra eu não precisar fazer. Ué, eu vou fazer minha casa aqui, velho. Vai, porque eu não consigo andar pra cá. O que que tem? Aqui tem algum bloco aqui, né? É possível. Não tô conseguindo andar aqui. O que que eu... Ah, eu sou esse bichão. Tá explicado agora o porquê, né, mano? Eu vou fazer minha casa aqui, então. Só por enquanto, só pra passar o dia. Deixa eu colocar aqui a porta. Beleza, agora tem uma casinha sopinha. Olha que bonitinha, já. Já, já, né, Gelson. Opa, tem uma Dondoka aqui já do lado. Pra quem não se lembra, eu tinha a Dondoka lá nessa minha série, cara. Há bastante tempo atrás, mano. Não era muito tempo, não. Eu posso comer isso aqui? Fire. Olha só, eu tenho Fire Resistence. Posso esquentar o bichinho também? Se eu puder esquentar o bichinho, já tá valendo também. Parece que não. Ah, o que que é esse rock aqui? O que que esse daqui faz? Eu vou comer ele aqui pra ver o que que eu ganho. Não ganho nada. Tem o sistema de RPG Inventory também, caras. Que é bem da hora. Ok, tá anoitecendo. Deixa eu salvar essa Dondoka aqui, pelo menos. Só pra ela não morrer. Vem cá, Dondoka. Dondoka. Ok. Agora sim, vem cá pra casa. Porque eu não quero que você morra no primeiro episódio aqui com esses caras. Estranho. Não. Fica aí, mocinha. Fica aí que eu vou precisar fazer... Olha, eu já tenho comida também, cara. Eu já tô feito. Beleza. Já era. Dead Stink Bug. Eu posso comer isso aqui? Posso colocar em algum lugar? O que que eu faço com isso daqui, gente? Ok. Eu esperei amanhecer por... Oh, puta vida. Eu esperei amanhecer porque eu preciso sair ali da minha casa. Opa, deixa eu marcar aqui, né? Porque eu vou sair de casa e eu não quero perder a Dondoka aqui. Como é que eu coloco agora? Era pra CC. Vê. Tá, vai M mesmo. Vai Waypoint assim. Casa. Casa. Ok. Então... Chaça. Cha... Chaça. Beleza. Lindo nome. Vai ficar assim pra sempre agora. O que que aquele ogro tá fazendo ali com duas cabeças ali pra cima do meu coelho, mano? Não pode isso daí não, hein, filho? Deixa eu vir pra cá. Ah, não tem nada, Gas, aqui. Belo lugar, né, mano? Nem aqui. Caraca, mano. Que lugar bosta. Pera aí. Deixa eu vir pra cá. A grama tá assim porque eu preferi usar ela assim. Na verdade eu não vou usar ela assim, não. Tá meio feio. Quality fast. Assim. Ok. Agora sim. Tá melhor, né, gente? Fica mais bonitinho assim. Deixa eu pular aqui. Eu ia pular lá embaixo, mas eu ia ser muito retardado. Se bem que dá de pular lá em cima, né, mano? Se tiver um degrau, eu vou tá pulando lá em cima. Eu consigo apanhar. Não. Não dá, não dá. Eu tenho que pegar ferro que já tem aqui em cima. Por que esse toque você vai querer ouro? Porque pra spawnar o Herobrine, eu preciso de ouro. São dois blocos. Blocos, cara. Esse que é o pior. Blocos de ouro. E também eu vou precisar de algumas coisas que estão lá no Nether e que vai ser pro próximo episódio, né, mano? Porque eu não vou fazer tudo nesse episódio, senão o que eu vou fazer no outro, né, gente? Então, já deixo o feedback de vocês aí porque vai ser da hora ver se o pessoal vai curtir essa nova série. Deixa eu apertar o gama aqui pra eu não precisar ficar colocando tocha. Quer dizer, é bom eu colocar tocha pra não começar a spawnar mob, né, mano? Mas tudo bem. Deixa eu pegar isso daqui, ok? Deixa eu fazer uma workband. Perto já daquele ouro ali. E tem umas coisas aqui. Tem aquilo ali que eu esqueci o nome. Opa, tem mais ferro aqui. Deixa eu pegar. Porque é importante pra vida, né, gente? E falando do modpack, eu vou sim estar disponibilizando ele. Mas não hoje, ok? Vai ser no próximo episódio, talvez. Quando já estiver tudo pronto. Porque eu ainda não mexi no meu cinema 4D pra fazer as imagens, ok? Mas de resto é isso. Ah, e quando o modpack sair, mano, deixa o seu mais um lá. Que vai ajudar que nem vocês fizeram lá com o mod... Ai, cacete. No modpack da namorada perfeita, ok? Opa, eu tô virando ele. Não, não tô virando ele. Ótimo. Porque eu não gosto de ficar virando as pessoas. Eu tenho que perguntar pro Luiz. Luiz que manja de fazer essa parada de ele não se transformar automaticamente. Depois eu vejo como é que funciona isso, na verdade, né, mano? Ok, picaretas em mãos. Nossa, agora vamos pegar só dois... Ah, tem mais três aqui. É quatro. Precisava de nove, mano. Só pra fazer o primeiro bloco já seria lindo aqui pro Minecraft, né, gente? Mas deixa eu ver se eu encontro mais pra esse lado. Eu peguei bastante ferro. Ô, animal. Eu peguei bastante ferro porque eu vou precisar pra fazer minhas armaduras e minhas outras paradas, né, mano? Deixa eu deixar esses ferros por aqui e ver se tem ouro aqui desse lado, mano. Opa, diabo. Por que tá tão fácil? Cacete! Que porra é essa daqui, mano? Cacete, pera, pera, pera. Eu tô virando o bichinho. Tô virando o bichinho. Pera aí, ok. Ok, bichinho. Não. Parou. Parou de vir. Ai, cacete. Eles dão dano bom aqui, né, velho? Você é louco? O que que... Ah, tem mais uns aqui. Tá cheio, velho. Eu vou morrer, gente. Vou morrer. Pera aí. Pera aí. Ok, deixa eu... Para. Parou, gente. Parou. Ok, ok. Sai. Sai daqui, bichinho. Ok, que bichinho são esses aí, mano? Eu nem vi o nome deles. Eles estão no meio das paradas aqui. Deixa eu... Eu quero virar. Eu de volta, mano. Ok, ok. Deixa eu quebrar agora. Vou ver se... Ai, voltou, 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 voltou. Pera, gente. Pera. Deu. Acabou. Ah, tá vindo mais um zumbi lá. Deixa eu matar vocês rapidinho. Rapidinho. Ok. Ai. Ok. Caraca, mano. Tive um ataque de formiga do demo aqui, mano. Você é louco? Que bicho estranho da porra. Os caras vêm do meio da... Do diamante, fi. Deixa eu... Ah, sou eu. Sou eu. Ok. Eu preciso de ouro, mano. Não de diamante. Quer dizer... Ai, 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 ai. Que susto de você, mano. Sai. Ah, eu estou virando eles, mano. Eu estou ficando irritado já. Estou ficando puto. Estou ficando puto. Deixa eu tirar essa água aqui. Deixa eu pegar de novo. Ok. Deixa eu ver se tem ouro pra lá. Ah, depois eu vejo. Eu estou um pouquinho pequeno. Opa, tem mais coisa aqui, ó. Ah, eu estou numa... Uma Extreme Hills, mano. Por isso. Ah, não. Eu vou matar esses bichos aqui. Eu vou virar eles, mano. Que inferno. Ok, não tem problema. Vai. Beleza. Achei bem... Nossa, tem bastante ouro aqui. Beleza. Já vou aproveitar esse... Ai, cacete. Ele dá dano. Dá dano, né? Todo mob aqui dá dano, né? O animal de teta. Ok. Deixa eu matar só mais esse daqui. Tirar essa... Oh, cacete. Sai daqui, moleque. Sai daqui. Ok, ok, ok. Agora vamos tirar essa água daqui. Que está incomodando todo mundo. Ok, tirei. Tirei. Beleza. Porque eu vou precisar pegar essas coisinhas aqui. Ok. Tem bastante zumbi aqui, né, velho? Fazer uma... Eita, pô. Eita. Ai, ai, ai. Quase me acertou. Tem um molezinho no meu Gelson aqui. Ok. Beleza. Agora vamos pegar o ouro aqui que estava faltando, né, fi? Deixa eu ver quantos que eu tenho. Tenho sete. Já vai dar de fazer o primeiro bloco. Aqui. Opa. Ah, pensei que era mais ferro. Aconteceu alguma coisa bizarra. Eu vou tentar mostrar para vocês, se eu me lembrar. Que foi que eu simplesmente apertei naquela formiguinha, ok? E eu simplesmente fui teletransportado para um lugar completamente random. Que está nascendo essas paradas aqui. O que eu realmente não entendi. Eu vou quitar daqui. Eu vou tentar morrer. Porque se pá... Eu volto lá para o meu mundo. Ah, ok. Eu simplesmente tive que encontrar outra... Outra... Outra formiga vermelha. Para matar ela. Se ele... Matar não, né? Para clicar com o botão direito. E eu voltei aqui para o meu mundo. O que foi bem bizarro e bem estranho. Mas tudo bem. Oh, tem aquela coisa lá que eu estava querendo pegar, né? Mas tudo bem. Eu estou com meus 15 ferro aqui. Ah, não. Eu deixei meus coisas esquentando aqui. Deixa eu ir lá pegar, então. Acho que já está tudo pronto, né? E deixa eu já esquentar. Não, na verdade eu vou levar lá para casa, né? Deixa eu levar aqui para casa. Eu acabei morrendo naquela hora lá que eu disse que eu ia morrer. Perdi meus itens. Tive que voltar lá na casa do caramba. Para tentar pegar eles de novo. Ah, não, 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 não. Está brincando, está brincando, está brincando. Eu odeio vocês. Sai daqui. Ok. Deixa eu voltar lá para a minha casa. Porque vai ser a melhor coisa que eu vou fazer aqui no começo da minha série, né? Porque eu estou demorando já. É para ser um vídeo pequeno. Mas não está dando. Mas não está dando porque eu estou me enrolando muito aqui. Para fazer o primeiro totem do Herobrine, não é? Então vamos lá para casa já para fazer isso daqui. Ok, enquanto termina de esquentar ali, deixa eu fazer algumas coisas para mim aqui que eu vou precisar no meio dessa batalha aqui. Porque realmente esse mod pega... Ah, tem um Warspawn, tá? Para quem curte Warspawn. Não sei se vocês já viram umas paradas ali do Warspawn, ok? Então eu só queria dizer que tem um Warspawn aqui que eu consegui conciliar todos os mods, mano. Todos os mods que eu gosto. Velho, foi uma delícia quando eu fiz isso daí, mano. Na boa, deixa eu pegar mais esses daqui, ok? Ai, está travando ainda o meu modpack, né, velho? Tenho que ver o porquê que trava tanto. Vamos deixar o negócio bem aqui, o totem do Herobrine, bem aqui em cima. Aqui, aqui desse lado. Ok? A primeira parte do totem do Herobrine está colocada ali. Eu vou deixar o vídeo por aqui só para vocês começarem a reconciliar aqui com a nova série. Deixa eu entrar aqui dentro de casa. Dentro de casa não, né? Dentro de casa é bom. Mas então é isso. Eu espero que vocês gostem do primeiro episódio e do começo dessa série do Megamod e Herobrine aqui voltando no canal, ok? Não aceita imitações caso alguém comece a imitar essa série, ok? Porque, né? Pô, complica. Mas então é isso. Muito obrigado por assistir até agora. Não se esqueçam de ver o vídeo. Fui! Fui!